Depois, para levar maturidade às pessoas, conceitos, muitos palcos te pisaram. Algum te marcou neste ano de 2008? Além do Aquário, claro, que é um burtão. Mas isto não é um palco, isto é Lá está a Amazônia. Exato, exato. O palco me marcou, provavelmente, o primeiro com eles, que foi ali no Instituto Franco-Português. Foi uma cena importante. Foi uma cena importante de estar a tocar com eles pela primeira vez. Teve toda a sua emoção. Teve coisas... E ao primeiro, percebes? É a primeira vez. É que ficou registado. Exatamente, exatamente. E se calhar também o último que fizemos, também foi muito bom. O último que fizemos foi para a Festa da Juventude, não é? Da Mega FM. E se calhar foi o melhor concerto que nós fizemos. Festa de calor. Não foi o último. Esse concerto foi muito bom. Foi muito bom. Porque há sempre aquele diálogo. Tu gostas, em vez de ser, gostas de... Por exemplo, és capaz de preferir um palco aconchegado, embora sejam só 200 ou 300 pessoas, mas estão ali pertinho. Porque tu gostas de sentir o calor. Ou também, mas por outro lado, o palco grande, aquela projeção telétrica. É mesmo isso. É mesmo isso. Porque eu fiz o... Rock in Rio. Exato. E no Rock in Rio é sempre aquela cena das 40 mil pessoas. E é aquela cena de estar ali, super presente. E eu acho que fico mais nervoso e mais preocupado em palcos maiores do que em palcos mais pequenos. Se tiver um palco mais pequeno com 200 ou 300 pessoas, se me enganar, acho que não fico tão preocupado. Mas como 40 mil já não me apetece chão, penso... Aquela relatividade direta. Ah, e por acaso isso aconteceu quando fui cá com o GNR, no primeiro Rock in Rio, gostou-me um bocado. Apesar de ter sido só uma música, foi o bem-vindo ao passado que nós fizemos, mas eram 40 e tal mil pessoas e era aquele peso de que era só uma música e tem que correr bem e tem que ser certinho e estás a ver. E correr bem. Mas gosto dos dois lados. Gosto muito do aconchego, o tapetezinho, as pessoas já dá para sentar, se for preciso beber-se um copo de vinho com o público e também a outra cena maior de muita gente. Porque também, dessa forma, quando tu tens um espetáculo muito grande, a banda também pode explorar outras coisas e também perceber que tipo de público é que está mais próximo e como é que tu funcionas. Normalmente quando é um concerto mais pequeno. É porque são pessoas que gostam mesmo, estão mais próximas. E uma cena maior é só para perceber como é que as pessoas reagem às tuas músicas e à forma como estás em palco. E tu realmente dás importância a essa interatividade? Pode dizer alguma coisa também? Diz-me tudo, porque eu também estou do outro lado. Nesta sequência que eu fiz o disco, vi muitos concertos. Estive sempre em muitos espetáculos, para ver como é que os músicos que eu gostava, ou não, porque também vi ver alguns espetáculos que não gostavam muito, mas para ver como é que eles funcionavam, para também ganhar um bocado. Claro, no hall, podes aprender muito. Claro, claro. O meu dado fantástico e acima de tudo nós estamos a gostar deste grande ensaio dos NBC e os FUNKS. Anne, forças, a sala de ensaio é vossa e com muito orgulho. É a sala de ensaio deles aqui no Porto. A sala de ensaio é vossa e com muito orgulho. A sala de ensaio é vossa e com muito orgulho. A sala de ensaio é vossa e com muito orgulho. E com muito orgulho. Eu não sei se são mais nudismas Encontrei puro trisnas Notas breves que escrevia Sem carisma Fiz-me à estrada E encontrei um sol Sentado num sofá E perguntei como é que Se vai pra lá E descobri a melodia Que um dia iria ser meu sol Meu sol Meu sol Meu sol Dá-me uma mão Dá-me uma mão Dá-me uma mão Que eu vou cair Dá-me uma mão Dá-me uma mão Dá-me uma mão Dá-me uma mão Que eu vou cair Sem dor Sem magoar Sem ti Sem ti Sem ti Sem ti Da-da-da-da-da-da-da-da Dá-me uma mão, dá-me uma mão Dá-me uma mão que eu vou cair Dá-me uma mão, dá-me uma mão Dá-me uma mão que eu vou cair Sem dor, sem magoar Sem ti Sem ti Sem ti Volto contigo sempre nos momentos mais em baixo Perdi a mão mas acho que quero ficar com o braço Tu és a forma que eu encontro o barão de zampafo És melodia para o meu dia, empatia Tu és Tu és Notas breves que não têm fim Tu és Tu és Breves notas que escrevo em ti É Dá-me uma mão 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 Amém, amém, amém Amém, amém